Música Oh Piripau, pedaço grande, pedaço de pau, de fogo a capaça Oh Piripau, Piripau sim, Piripau não, Piripau, Piripau, Piripau sim, Piripau sim, Piripau não, Piripau, Piripau, Piripau Oh Piripau, 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 Pirau, Piripau, Pirau, 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 É meu amor, conto nessa melodia É meu amor, já fui nessa alegria Avisa sua consciência, negador, negador E a gente pata mal no sonoreia, e se defender A arma do tempo musical cantando é que Cantando revenue, ou cantando jazz, cantando tudo Mas eu vou maviar, eu digo já chegou Cantando revenue, ou cantando jazz, cantando tudo PEDAÇO DE ARÃO 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 PEDAÇO DE ARÃO